Vem cá, vem cá, eu quero ensinar você a ganhar dinheiro, é isso mesmo, ganhar dinheiro de verdade, com o do segmento que mais cresce no Brasil e no mundo, a saboaria artesanal. Mas deixa eu me apresentar primeiro, antes de dar para você este presente que eu e a toda a minha equipe preparamos para você. O meu nome é Jair Limpontes, sou criador e idealizador da Casa do Sabal, já ganhamos dinheiro com esse segmento já há mais de 10 anos, vendemos nossos produtos pelo Brasil inteiro, já temos nosso curso já em 25 estados e 10 países e eu sei realmente como ganhar dinheiro com esse segmento da saboaria artesanal, como fazer você começar com bem pouquinho dinheiro. Para isso, eu com toda a minha equipe preparamos um curso gratuito, para dar de presente para você, para você começar com um curso gratuito, você não ouviu erradão, um curso gratuito, com as 5 formulações que mais as donas de casa usam no seu dia a dia. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, preste atenção, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo, para você baixar esse curso gratuito, para você começar a fazer formulações, mas realmente formulações que é possível você comercializar, vender depois. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link está lá em cima na bio, mas não demore não, não sei por quanto tempo esse curso vai ficar disponível gratuito para você. Corre de pressa, vejo você dentro do nosso treinamento gratuito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí